Fala pessoal, beleza? Hoje com a Pajero Full na loja, inicialmente prata, envelopamos inteira de amarelo com preto, trocamos a cor então aí do veículo no envelopamento a pedido do cliente Notem aí os acabamentos, como é que ficou Parte de aerofólio, parte de maçaneta Olha que bacana, ficou bem chamativa Foi instalado também duas telas nos encostos de cabeça Podendo passar lá na frente, porém essas aqui ainda contam com leitor Então também é possível passar só aqui atrás, sem a necessidade de estar passando lá na frente a mesma coisa Então os gêmeos podem andar aqui tranquilamente, curtindo a parte Kids Enquanto a família curte a parte ali na frente na mídia principal do veículo Atrás conta com um fone de ouvido, né? Vou dar uma volta aqui para vocês verem como é que ficou Parte de grade Daqui deu trabalho, turma Bastante detalhe para fazer Aqui ela conta com um frisinho, uma borracha Que era prata Envelopamos também a borracha Parte de acabamento, parte de lata Notem, não tem Emenda Feita numa peça só Aqui, ó Tudo numa peça Sem emenda nenhuma Lisinho Mantivemos aqui os adesivos originais Pedido do cliente Olha aí que bacana que ficou É isso aí, pessoal Mais um projeto entregue pela loja Feita então aqui a parte Do entretenimento interno aqui também Beleza? Valeu, turma! Tchau, 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 tchau!